Música A gente comprou um Kinder Ovo pra mim e um Kinder Ovo Cine A gente vai abrir com vocês pra ver as surpresas Então se você quer assistir esse vídeo, vem com a gente Mas antes, se inscreve no canal da Cecília NSS Clica naquele gostei pra gente, né? Se inscreva no meu canal que vai estar aqui embaixo E siga a Cecília NSS no Instagram, tá bom? Então é isso, vamos abrir Os dois são iguais É que eu e o meu pedaço saíram para almoçar A Cecília não foi E lá no restaurante só tinha essa linha Só tinha dessa linha e só tinha que ficar chupando de café E tá meio... Aqui em verão tá muito calor Mesmo com o ar-condicionado, ele derreteu Então vamos lá Deixa eu abrir E aí deixa a linha aqui, ó Vamos abrir então? Eu vou acelerar o... Música Pessoal, a gente abriu, tá? Aqui, ó Não é meu? Um das festas E aqui tem chocolate O meu Ó Um seu Um seu O meu? Um também Vamos abrir Vamos abrir então? Vou abrir E essa casa vai ser meu Então, ó Desculpa, tá gente, mas... Mas, ó Nossa, a primeira brinquedo que vem no... Ai, que bonitinho! Esse ali, eu vou abrir o seu ainda Vem essa outra parte do brinquedo É meu Vem aqui o manual de como é que brinca É meu É porque é meu Deixa eu abrir o brinquedo Esse é meu Que fofinho Que fofinho É meu E a gente até vai comer chocolate Que fofinho Que fofinho Alarme, que fofinho Deixa eu mostrar pro pessoal Deixa eu mostrar Abre aqui, ó Que fofinho Vamos abrir o seu agora? A gente tá uma bagunça aqui, ó Posso abrir o seu? Agora eu vou abrir, meu Gente Essa é da taca Vamos trocar? Que fofinho Eu vou montar pra você, tá? Pera aí Você quer que eu monto? Foffinho Ó Outro potinho, né? Cacetei uma coleção Já tá aí, gente Que fofinho Ó É muito fofo Gente Essa linha é muito fofa Deixa eu montar Acesse o brinquedo Que fofinho Gente, é muito fofo Que fofinho Sim É muito fofo, gente Ó E é muito facinho de montar Nem vou ensinar Porque é muito fácil Porque é muito fácil Ai, que fofinho Que fofinho Ai, que fofinho Volta pro pessoal Ele mexe a cabeça Gente É muito linda Essa linha, né, Céssia? Gente, vocês aceitam chocolate? De quem der? Meu Gente, é muito fofo Os brinquedos, né? É um bojito Essa tata Essa é meu Deixa eu mostrar O meu pro pessoal Deixa eu mostrar Não Mostra o seu Que eu mostro o meu Eu mostro o meu Esse é meu É meu É meu Então, pessoal Foi esse o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Eu gostei Inscreva no canal Da Cecília Siga seu Instagram E vai ter que ligar o vídeo Porque esse vídeo gostei Inscreva no canal da Tata também, né? E vai ter a descrição do vídeo E assista Os outros vídeos Estão super legais Do canal, tá bom? Gente, desculpa o cabelo Do nosso cabelo Tá com muito calor Mesmo com o ar ligado Tá com muito calor Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau